Sejam bem-vindos ao canal Hoje na História, no vídeo de hoje iremos falar sobre o dia 23 de janeiro de 1963, Guerra de Independência da Guiné-Bissau. A Guerra de Independência na Guiné começou em 23 de janeiro de 1963, com o início das acções de guerrilha na região de Tite. Ao contrário do que aconteceu em Angola, desde o início que as forças portuguesas constataram estar diante de um adversário bem organizado e militarmente eficiente. De facto, o PAIG dispôs sempre de equipamento de qualidade e do apoio quase total do governo da Guiné-Conacre, que lhe conferia total liberdade de movimentos para empreender acções de guerrilha na fronteira sul do território. Nos primeiros anos de guerra, a iniciativa pertenceu às forças do PAIG, limitando-se às forças portuguesas a defender-se dentro dos seus acortelamentos ou a responder às acções inimigas com operações de grande envergadura, mas de dúbia eficácia operacional. Quando a guerra colonial portuguesa começou na Guiné, em janeiro de 1963, havia já quase dois anos que as forças portuguesas combatiam, com relativo sucesso, em Angola. Este facto permitiu às autoridades portuguesas prevenirem de certa forma a possível eclosão de acções de guerrilha em Moçambique e na Guiné. Assim, quando a guerra chegou à Guiné, a guerrilha deparou-se com um dispositivo militar português que abrangia todo o território. Este dispositivo baseava-se em sete ifem oito batalhões do exército português dispostos em quadrícula. Essencialmente, cada batalhão ocupava um setor, que se subdividia em zonas de acção, ZA. Essas ZAs eram ocupadas por companhias que, apesar de integradas em batalhões, actuavam com grande autonomia logística e operacional. O objetivo destas companhias era privar o inimigo do contato com as populações e manter limpa a sua ZA. A busca e destruição do inimigo estava a cargo de forças de intervenção especializadas nessas acções. Golpes de mão, acções de limpeza, etc. Paraquedistas, comandos, fuzileiros, etc. Em 1963, o efectivo das forças do exército português destacadas na Guiné ascendia a 10 mil homens, que eram apoiados por meios aéreos estacionados em Bissalanca. No AB-2, depois BA-12, que incluíam oito caças-bombardeiros F-86F. Foram nas colinas de Boé que foi feita a proclamação da independência da Guiné-Bissau, realizada a 24 de setembro de 1973, em Lugajole, no setor de Madina do Boé. Em 1974, Portugal reconheceu a independência de Guiné-Bissau. Gostou do vídeo? Na descrição você encontrará o link do blog com o artigo completo. Dê um incentivo se inscrevendo no canal, curtindo, comentando, e compartilhando com seus amigos, abraços. Até o próximo!